No ar, Vardar, Vardar, Vardar de Notícias, Prestação de Serviços, Utilidade Pública. 7h12 comigo aqui no estúdio, a doutora Márcia Tasquete. Bom dia, doutora Márcia. Bom dia, Notaro. Bom dia a todos da produção. Bom dia a todos os seus seguidores, a todas as pessoas que nos assistem, as pessoas que... aos meus seguidores, né? Muito bom dia e muito obrigada pela oportunidade. Bom, ontem saiu uma atualização do TSE e, para surpresa, a Fernanda Curti, do PT, continua vereadora eleita e todos esperavam que a senhora iria subir como vereadora eleita pelo PP. O que aconteceu, doutora Márcia? Na verdade, né, até brinquei que não vou tirar meu nome lá como vereadora das minhas redes sociais, porque sou vereadora, né? Não tem... os números não mentem. Nós temos aqui uma atualização que era para ser feita de acordo com janeiro, só que a atualização no anexo 6 e 7 ficou como dezembro. Então, se você pegar, Pedro, e eu vou deixar aqui até para você passar e eu vou postar isso também nas redes sociais, a votação do PP, ela é 24 mil e 76 votos já contabilizados do Quixute, que seriam os votos faltantes na contabilidade de dezembro. Essa conta, dividido por dois, 24 mil e 76 votos, dividido por dois, dá uma média de 12 mil e 38 votos. Isso escrito pelo TSE, não é escrito pela Márcia ou por qualquer outra pessoa, é escrito pelo TSE. É informação oficial. É, a informação oficial, inclusive o próprio chefe de cartório ontem, o Roberto, ele ligou para uma pessoa no TSE, para outra pessoa no TRE, ele falou que nunca aconteceu um erro desse, que é a primeira vez que ele vê isso, inclusive as pessoas com quem ele falou no telefone, enquanto eu estava no cartório, ao lado dele, também disseram, Pedro, que nunca viram um erro desse acontecer na vida. E aí, a gente observa que qualquer um que pegar o anexo 5, contabiliza os votos totais do PP, que dá um total de média de 24 mil e 76 votos. Mas, no anexo 7, não foi distribuída as sobras, a média, então ficou com 23,557. Aí, no anexo 5, que é o anexo onde atualizou, o PT fica com uma sobra de 11,907 pontos. Não tem como subir e não tem como abaixar. O PP, que é o meu partido, ele fica com uma sobra de 12,038. Quem é a vereadora? Eu ou a CURT? Está muito claro. Matematicamente, a senhora está na frente. Eu sou a vereadora, eu não tenho a mínima dúvida que a justiça vai, eu sou advogada, então, quando a gente vê uma injustiça desse tamanho, a gente se revolta, Pedro. Sorte sua que você é advogada, hein? Se fosse uma pessoa que não tivesse o conhecimento, já teria sido... Eu vou te falar uma coisa, eu tenho que agradecer muito e quero mandar, inclusive, um grande beijo, um abraço para o doutor Henrique Lameirão. Conheço. Porque ele saberia, inclusive, explicar até esse anexo melhor, porque na hora foi ele que me explicou. Eu fui para o cartório e o cartório falando para mim que não, que eu tinha que aceitar e tal. E eu tinha avisado o Lameirão e o doutor Evans, que é outra pessoa que eu tenho que mandar um grande beijo, que tem me ajudado muito. E eu mandei, dizendo para eles, e o Henrique Lameirão me ligou, eu pedi um minuto, atendi, ele falou, por favor, olhe as minhas mensagens. Quando eu fui olhar as mensagens, ele dizia do anexo, ele diz, avise o cartório que não foi distribuída as sobras. Portanto, tem erro no anexo 5, 6 e 7. Quando ele falou isso, eu peguei e mostrei para o cartorário, para o Roberto, a mensagem. Falei, está aqui a mensagem do advogado. Aí, é que o Roberto abriu a tela na minha frente e tal, e falou, é, realmente... Está errado. Está errado, aí ele ligou para uma pessoa no TSE, ligou para outra no TRE, e disse que eu vou fazer tudo para resolver por aqui, mas é um direito de vocês também peticionar, para ver se resolve um pouco mais rápido e tal. Ou seja, eu acredito, notário, que não há necessidade, hoje será peticionado. Mas eu acredito que a partir do momento que o próprio cartório identificou o erro, não tem que peticionar, eles têm que consertar. Eu acho melhor a senhora peticionar. Não, vai ser peticionado. Inclusive, doutor Evans, ontem à noite, eu acho que já tinha até preparado o instrumento jurídico para poder peticionar, mas, e ele vai peticionar, até porque o Evans não deixou de peticionar em nenhum dos processos, e é por isso que eu estou aqui, se não, realmente eu não estava. E eu falo para você uma coisa, só que eu, entendendo da lei, acreditando na justiça, notário, eu não posso entender que a justiça, identificando um erro tão grave desse... E grosseiro, né? Grave, grosseiro desse, está aqui, olha, não tem como ninguém mentir. Esses documentos são documentos oficiais do TSE. Inclusive, um é folhas 69, o outro é folha 87, são folhas da petição de retotalização dos votos. Não foi eu que inventei essa petição. Eu nunca vi tamanha lambança na justiça eleitoral em Guarulhos. Também nunca vi. Nunca vi. Assim, agora, a partir de agora, eu acho que muitos candidatos vão ficar mais antenados. Muito. Porque quem garante que já não aconteceram coisas desse tipo, e a pessoa falou, perdi, perdi. E eu mesma, sinceramente, se fosse, mesmo eu sendo advogada, acabou, perdi. Sabe o que eu me lembrei, doutora Márcia? Teve uma eleição que fizeram um cálculo no Soroban. Você acredita nisso? Sabe aquele negócio de japonês, Soroban? Meu Deus. Eu vi, eu vi, eu vi. É você? Em 1988 aconteceu isso aqui. Agora, a senhora tem razão. Quem garante que já não aconteceu erro no passado, hein? Ainda bem que a senhora está esperta, está atenta. Não, é, 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 é assim. E eu, se eu tivesse sozinha, talvez eu já tivesse ou desistido, ou realmente pensado que isso não ocorresse. Mas, como o doutor Henrique Lameirão, que é uma pessoa muito próxima a mim, está o tempo todo comigo, o doutor Evans, a doutora Carol, que, aliás, a Carol, ela sempre aqui alivia meu coração, porque o Lameirão me bate e fala, está errado, você não está vendo e tal, né? O Evans fala, calma, Márcia, a gente vai arrumar. E a Carol fala, Márcia, já peticionei. Então, eu digo que a Carol, a doutora Caroline, é a que mais acalma meu coração. Então, eu devo muito a esses três profissionais que têm, assim, trabalhado arduamente e contado voto a voto. Inclusive, eu estou aqui com a contabilidade de todos os votos do PP. Assim, nós contamos voto a voto, não tem o mínimo risco. E também a informação oficial do TSE, né? A senhora acha que o Jaime Júnior vai cair ou não? Não, pelo que me falou ontem no cartório e pelo que o próprio Henrique Lameirão já tinha me falado antes, não cai. Não cai? Não cai. Por quê? Para o Jaime Júnior cair, teria que cair os votos da Silvana Mesquita. Isso. Assim como teria que cair os votos do Luiz Carlos, do PT, que aí o PT baixava para 11,724 a sobra e não caiu. Continuou com 11,907 porque somou os 915. Existe uma resolução que esbarra no artigo 16A da lei. Então, essa resolução diz que após a contabilidade, mesmo que o candidato esteja com recurso, não baixa, não cancela mais os votos. Então, eu acredito que 100% estou eleita, porque o número não mente, né? O TSE não tem como mentir, é questão de tempo. A Fernanda Curti, que é do PT, infelizmente, eu digo infelizmente, porque seria mais uma mulher e eu ficaria muito feliz de estar ao lado da Fernanda Curti lá. Mas, infelizmente, a Fernanda Curti... Quem perde a vaga é a Fernanda Curti. É a Fernanda Curti, porque o Jaime Júnior não vai perder, permanece. Pela lei, ele permanece. Doutora Márcia, obrigado pela presença, votos que a senhora resolva isso o mais rápido possível. É, com certeza será resolvido. É transtorno, né? Porque se você falar que a gente não sofre com isso, a gente sofre, a gente se chateia, você deixa outros projetos de lado. Quem está perdendo com isso é a população. É a população, porque tem muita gente que fala, cadê a Márcia? A Márcia precisa estar aqui, a Márcia precisa estar ali, e eu não estou. Então, a população, aquelas pessoas que me escolheram, estão sofrendo muito com isso. Ô, mandato suado esse, hein? É, é o mandato mais suado, que eu acho que eu já vi na vida. Eu já vi também, é o mandato mais difícil. Eu agradeço a oportunidade, Pedro. Muito obrigada, de verdade. Sempre bem-vinda. Ah, e obrigado a todos aí que nos assistiu. 7h23, produção, rápido intervalo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.